Hoje, gente, eu vou ensinar como ganhar bad wireless no bread rollplay. Vamos lá. É melhor eu ficar em primeira pessoa, mas tudo bem. Se ele é portado por um mapa, você tem que clicar nele. Aí você vem aqui no Blizzard Town, aí clica nele. Aí, beleza. Depois que tu clicar nele, tu vem aqui nessa escada. É camuflada. Aí tu atravessa aqui. E aí tu fala. Peraí, só um minuto, gente. Voltei, gente. A gente fala aqui com o Wagner, né? Pinguim. Eu vou falar o que ele tá falando, mas não vou traduzir, porque eu não sou muito boa. Hello. Eu vou tentar traduzir aqui. Olá, bem-vindo. Isso aqui é o Shelter. E atualmente está trabalhando instantaneamente a cidade. O que tem de errado com a cidade, cidade Shelter. Tem uma cúpula, acidentes aqui. Tem um acidente de uma cúpula aqui. Ó, isso não é legal. O que eu digo? Isso é o que eu sei. Depois me... É alguma coisa assim. Eu não sei... Eu não sei muito de inglês. Então, desculpa, gente. Mas, enfim. Bora lá pro Morphe. Pionia. Vamos aqui. Chegamos. Aqui. E foi feita pelo Dex The Rex. Que é o Warner. É o criador do jogo. Eu já vi ele aqui. Aí ele falou com o M. Aí apareceu lá. O Warner. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau. Tchau.